Música Atalho de Dostou, peço na música e presto tudo em mim Diretor amare, Simlal Vesla Surghan, and Asan Vajar Ghanwale Dek, chori chikrera, chora Jalun tera chera to, amare, dila basi ga 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 Tera chera to, amare, dila basi ga Jalun tera chera to, amare, dila basi ga Oh, já não me rebranjá, Carina Hero 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 Oh, já não me rebranjá Carina Hero Carina Hero Carina Hero